Oi galera, puxa, acabei de receber a pedra de bronze da pista, super bacana, com o meu nome, com as quatro vitórias e ela vai ser praticamente colocada dentro da pista, aí mesmo, naquela parte onde tem os tijolinhos de Indianápolis então vai estar justamente aí, junto com os outros três vencedores, quatro vezes de Indianápolis, que é o Rick Niaz, AJ Foy e Alan Sir Junior quer dizer, puxa vida, que momento histórico hoje está acontecendo e eu não acredito que o Brasil, junto com o meu nome, está aí, junto eu fico até sem palavras, porque realmente é um momento histórico que a gente está vivendo no automobilismo brasileiro e nessa história aqui em Indianápolis, que é uma pista tão incrível valeu gente, vamos lá que tem esfrota semana, bastante corrida aqui, valeu